Desliga os alto-falantes para se ouvir no fone de ouvido aqui com o volume e todas as demais funções. Entrada FOMA testada, FOMA, FM. FOMA testada, FOMA, FM. FOMA. Balança, filha de esquerda. Entrada auxiliar Auxiliar Vamos testar Direito, esquerdo, ok Tape monitor Tape monitor, lembrando É uma entrada Line Auxiliar In e Out Você pode conectar Equalizador Um pré Um mixer E os tape decks Tape monitor Liga as caixas Com isso nós testamos todas as entradas do LAB70 da Gradiente Amplificador Amplificador LAB70 Gradiente Entrada FOMO FM TAMER Entrada auxiliar line Entrada auxiliar line Entrada auxiliar line In e Out Que é o monitor Para equalizador Mixer Para amplificador Ou tape decks Mono estéreo Tecla load Agudos Graves Balanço Balanço Liga e desliga As caixas acústicas E aqui Uma entradinha Uma saída P10 Saída P10 Para fones de ouvido Eu sou o Régis da Vintage Retros Coletiva Paraná Brasil Vídeo demo LAB70 Gradiente 5% Ok E aí E aí E aí E aí E aí